A beleza do acervo do orquidário da Exalc registrado em forma de aquarela. Um estudo que busca identificar a efetividade das chamadas lombadas eletrônicas na redução das infrações de trânsito. Famosa série televisiva Game of Thrones serve de base para jogo da política brasileira. E na série especial sobre o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, você vem conosco conhecer o Centro do Reator de Pesquisas. Tudo isso você confere agora no TV USP em forma de número 47. Cerca de 23 pinturas em aquarela que revelam a beleza das orquídeas nativas do Brasil. Essa é a proposta de Aquarelas Botânicas, exposição que fica aberta à visitação até 30 de maio aqui no Museu Luiz de Queiroz. E eu converso agora com a Zelinda Jordão, autora das obras. Zelinda, tudo bem? Tudo bem. Como que surgiu o gosto pela arte? Eu acredito que a arte sempre fez parte da minha vida. Eu sempre pintei aquarela e outras técnicas. E por que retratar especificamente as orquídeas? As orquídeas, em 2001, aqui na Exau, que eu fiz um curso de ilustração botânica, ministrado pela artista Marguerita Leone, que é ilustradora botânica. E foi nessa época que eu conheci a pintura botânica e fiquei encantada, porque, na verdade, eu sempre gostei de fazer ilustração, mas eu fazia outros tipos de pinturas. Então, a ilustração botânica uniu a natureza com a arte, né? Então, eu me identifiquei muito. E a técnica da aquarela foi a técnica que foi passada, mas eu já usava aquarela, não em ilustração. Como fala técnica, é muita técnica a ilustração. É uma pintura muito técnica. Então, a gente tem que ter que tomar cuidado para deixar um pouquinho, dar um pouco da gente, sabe, na pintura. Não ficar só um trabalho técnico. E essa amostra sua, ela foi baseada na observação do orquidário aqui em Exau. Como que foi esse processo? Quanto tempo que durou essa experiência? Como foi? O orquidário eu já conhecia, que eu já pintei algumas orquídeas alguns anos atrás. E foi no orquidário. Eu já conheci o pessoal do orquidário, o senhor Josué, que trabalha no orquidário. E eles sempre foram muito solícitos. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer essa amostra, eu corri no orquidário com tantas orquídeas. Tem mais de 8 mil espécies e sempre florido. Então, eu, com a ajuda dele, eu consegui pegar algumas espécies nativas e consegui pintar, né, nesse tempo, em aquarela. Entre outras flores que também estão na amostra, que não são orquídeas. E teve um tempo específico dessa observação que você ficou por lá? Nessa exposição, nessa amostra, eu, desde 2003, eu estou pintando. Mas entre orquídeas, eu também pintei outras, teve outras espécies, não só de orquídeas, de flores também, né. Mas as orquídeas foram todas do orquidário, de 2013 a 2015. E por que retratar essas orquídeas, especificamente através da pintura em aquarela? E aquarela é uma técnica muito limpa. E eu acho que é ideal para, na pintura de flores e orquídeas, né, pelas veladuras que a gente consegue, transparência, aquele branco luminoso, as fibras que são naturais. Então, é muito interessante. Jelinda, muito obrigada pela sua participação. E você pode conferir esse trabalho até 30 de maio, aqui no Museu Luiz de Queiroz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Lombada, quebra-mola, catabi e, acredite, até mesmo PM deitado. Esses são apenas alguns dos nomes populares dos chamados redutores de velocidade, sejam eles convencionais ou eletrônicos. E o jovem pesquisador Desalc desenvolveu pesquisa para saber quão efetivos eles são na redução dos acidentes e infrações de trânsito. E você, o que que acha? Você acredita que as lombadas podem reduzir o número de acidentes? Não. Por quê? Ah, tem uns que tem uns carros maiores, outros passam com tudo, né. Acho que o radar é melhor. Ajuda bastante. Por quê? Ah, porque você diminui a velocidade, né, você não exagera. Eu acho que ajuda bem, sim. Ah, com certeza, né. Por quê? É, evita o excesso de velocidade, né. Eu acredito. Por quê? Você é obrigado a reduzir a velocidade, né. Ronaldo, nas regiões em que se encontram as lombadas, tanto as convencionais como as eletrônicas, você acredita que há uma redução de acidentes? Sim, eu acredito que elas contribuam, né, para a redução de acidentes, porém com ressalvas, né. Precisa haver um estudo, né, porque em alguns lugares elas acabam aumentando a caixa de veículos, né, e acabam também, às vezes, contribuindo para o aumento do número, né, porque alguns motoristas, por receio, acabam acionando o freio bruscamente e ocasionam o aumento, né. Aí a gente vai ver, né, uma discrepância. Então é necessário um estudo, né, porque em alguns lugares, sim, existe a necessidade. Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de mortes e lesões corporais no Brasil. Pensando em reduzir esse número, um dos recursos utilizados são as lombadas convencionais e as eletrônicas. Mas será que elas são realmente eficientes? É o que mostra uma pesquisa da Exalc e que você confere agora. Nós tivemos recentemente a defesa da tese de doutorado do Florian Schumacher. O Florian, ele desenvolveu o trabalho através do nosso programa aqui de pós-graduação em economia aplicada na Exalc e USP. E a tese foi intitulada, né, análise custo-benefício de ondulações transversais e redutores eletrônicos de velocidade. Com o apoio da FAPESP, o projeto tem o objetivo de analisar a viabilidade econômica de redutores de velocidade, tanto convencionais como eletrônicos, abordando impactos que isso pode trazer no fluxo de veículos. O ondulação transversal, a lombada tradicional, grosso modo, ela significa um custo adicional de massa asfáltica. Já o redutor eletrônico de velocidade, que é a lombada eletrônica, depende de um fornecedor, né, ou de vários fornecedores, sabe, sei lá. Mas, de qualquer forma, né, essa é uma relação de dependência, né, no caso do município para com o fornecedor, que talvez não seja desejável. Então, se, né, a região específica toma decisão, a partir desse planejamento aí, sobre a necessidade de algum tipo de dispositivo voltado para redução da velocidade, e isso implicando uma diminuição de fatalidades, e isso a partir aí de uma análise de custo-benefício bem feita, então talvez essa instituição, esse município, devesse ter a autonomia devida para resolver isso, como dizem aí, com as próprias pernas. Então, em termos de tecnologia, pensando agora no redutor eletrônico de velocidade, não é nada por demais complicado, né. Então, isso talvez desse, né, uma fluidez, né, uma legitimidade até maior para essas ações que pudessem estar voltadas aí à redução da velocidade no curto prazo, enquanto, em paralelo, né, se investe na aculturação aí dos futuros motoristas, né, Então, tem que começar com a educação das crianças, para que efetivamente aí se respeite a vida alheia. De acordo com o Secretário Municipal de Trânsito e Transportes de Piracicaba, as lombadas implantadas seguem o padrão exigido pelo Código de Trânsito, e a manutenção da sinalização é feita regularmente. Ele também aponta casos em que as lombadas podem, ou não, diminuir o número de acidentes. Em determinadas situações, consegue diminuir, sim, mas ela pode ocasionar outros problemas, né. Por exemplo, nessa lombada convencional, nós vamos atrasar o tempo da chegada de uma ambulância, ou de polícia, diminui-se, certamente, a velocidade de veículos, mas, no caso de motocicleta, nós poderemos ter acidentes mais graves, né, até porque eles procuram passar entre a lombada e a calçada, né, na sarjeta que se passa a água para o galo. E isso causa acidentes mais graves ainda. Enfim, é... Em função de toda essa questão de falta de conscientização, por isso que nós trabalhamos em três frentes, né, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a Prefeitura, nós, especificamente, trabalhamos em três frentes para a questão da diminuição de acidentes de trânsito, principalmente com vítimas, que são a engenharia, com a construção de avenidas, pontes, viadutos, sinalização horizontal, vertical, semáforo. Então, isto ligado à engenharia. Nós temos uma segunda questão, um segundo pilar, que são as fiscalizações, né, há um desrespeito muito grande nas normas de trânsito e, por isso, da necessidade da fiscalização. E o terceiro pilar são as campanhas de conscientização que nós estamos elaborando em todo o período desse atual governo. Nós trabalhamos nessas três frentes porque nós diagnosticamos que, em torno de 97%, os acidentes são por imprudência. Então, não é só a lombada que vai resolver o problema nosso, até porque, se colocarmos lombadas, assim, aleatoriamente, ninguém mais consegue circular, vai travar todo o trânsito. Além disso, segundo ele, as lombadas eletrônicas são equipamentos muito caros e ainda não há viabilidade para se implantar em toda a cidade. É necessário que hajam estudos para que as lombadas não causem acidentes e congestionamentos. Nós vamos a um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Não saia daí! Se, assim como eu, você é um ávido consumidor dos chamados seriados televisivos, com certeza já ouviu falar da famosa série Game of Thrones, não é? Pois bem, saiba que ela é o ponto de partida para uma iniciativa criativa que tenta explicar de forma clara e objetiva o complexo mundo da política brasileira. Confira! Desde sua criação em 2011, a série Game of Thrones se tornou um fenômeno mundial na TV a cabo. A trama é baseada na disputa pelo Trono de Ferro, envolvendo diversas casas reais que, na busca por seu objetivo, promovem alianças e conspirações. Com essa proposta, uma empresa da capital paulista especializada em marketing político lança a nova versão do mapa interativo Game of Thrones da política brasileira. Nós viemos aqui até São Paulo, na empresa A-RED, conversar com o Arnaldo Azevedo, que vai explicar um pouco para a gente sobre como funciona a distribuição do jogo. Arnaldo, muito obrigado por receber a gente. Conta como que funciona aqui a questão das casas, para quem quiser se inteirar da política. Como que funciona? O mapa nasce dessa analogia com o Game of Thrones e a gente começa o processo de distribuição estabelecendo, de fato, as casas. As casas representam os grupos políticos que têm maior influência dentro do cenário político nacional. Então, a gente define quais são esses núcleos ou esses grupos políticos e as figuras que estão em volta. E o mapa, ele começa com essas casas. A hora que você clica em uma das casas, você tem a descrição dessas casas, em qual parte, qual região do mapa ela está. Então, a gente tem o Verão do Norte, o Vale Tucano, a Cidade dos Livres, o Planalto Central, a Península Leste, que representa os políticos que estão mais alinhados a um posicionamento de direita. Então, a gente consegue, através desse mapa, mostrar de uma forma bastante lúdica como que eles estão distribuídos dentro do jogo. Além das casas, a gente estabelece também os tipos de ligação. São nove ligações que a gente tem no mapa, passando por aliança de governabilidade, abertura para uma nova aliança, apoio circunstancial, histórico de alianças, aliança temporária, aliança no passado, aliança de afinidade, disputas internas e relação conflituosa. Por exemplo, a gente percebe no mapa que a casa do Renan Calheiros está ligada com a casa da Dilma para uma aliança de governabilidade, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma relação conflituosa. Por sua vez, o Renan também tem uma relação de afinidade com a figura do Collor, que não está dentro de nenhuma casa, e também uma relação de afinidade com o Eduardo Cunha. A gente também percebe a ligação de governabilidade da casa Temer com o Trono de Ferro, a aliança temporária da casa Campos com a casa Marina. Então, a gente consegue, por meio dessas ligações, dessas diferentes cores, desses diferentes modelos de ligação, explicar de uma maneira simples, fácil, lúdica, como se dá o jogo político. Então, a gente tem aí um entendimento quase que é tridimensional, dividido pelas casas, as posições no mapa e os tipos de ligações que elas têm entre si. Então, você consegue entender, por exemplo, você vai ler uma notícia num jornal, de algum tipo de articulação, ou que determinada figura apoiou, ou entrou em rota de colisão com outro grupo político. Você pode recorrer ao mapa para entender como se dá esse tipo de ligação. Então, fica mais fácil para que as pessoas que não consomem política todo dia, não estão ligadas ao jogo intenso que existe dentro do cenário político, que elas possam entender de uma maneira simples, direta e sem muita complicação, como se dá esse jogo, essas alianças e essas ligações entre os grupos, as figuras e como eles estão distribuídos dentro desse cenário, desse jogo pelo poder. Além do grande sucesso, Arnaldo conta que a série televisiva foi escolhida pelas semelhanças que puderam ser exploradas para facilitar a compreensão do cenário político atual, de forma simples e didática. Então, isso fica... você quebra aquele ranço natural que as pessoas têm quando você fala de política. Ah, não, eu não entendo muito. Ah, está naquela conversa de bar, às vezes ela é muito rasa, enfim, não consegue passar por um outro patamar, porque as pessoas têm esse comportamento refratário. Mas a partir do momento que você consegue chamar o cara para conversar, a partir de uma plataforma que eles já estão acostumados a consumir, acho que a gente diminui essa barreira de rejeição e consegue passar a nossa mensagem. O drone é meu, por direção. De volta ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, nossa equipe conhece o Centro de Reatores de Pesquisas e você vem conosco. Voltamos ao IPEM e, dessa vez, para conhecer de forma mais detalhada o coração do Instituto, o Centro do Reator de Pesquisa. Nossa primeira parada é no IEAR1, para conversar com o físico Frederico Antônio Genesini, gerente do centro e que nos recebeu também na matéria sobre os radiofármacos, você lembra? Agora precisa pegar o dosímetro e preencher uma fichinha. E nós vamos começar por onde hoje? Conhecendo o quê? Acho que a gente pode começar na piscina do reator. Então vamos lá. Aqui é a sala de controle do reator. Aqui que os operadores monitoram toda a instrumentação do reator. 24 horas por dia. Quando estiver operando, tem gente monitorando. Pelo menos dois operadores estão aqui na mesa. Bom, agora vamos conhecer a parte de dentro do reator, a famosa piscina. Na piscina do reator é onde são produzidos os nêutrons, onde todo o centro orbita em volta desses nêutrons. A gente usa para produzir radiofármacos, para ativar coisas para pesquisa. E usa os nêutrons para também fazer análise de materiais, como vocês viram lá embaixo. Então, na verdade, seria o coração do centro, essa piscina aqui. Aqui na piscina a gente tem o núcleo do reator com 20 elementos combustível, 4 barras de controle, uma posição central do núcleo para irradiação em alto fluxo. Em volta a gente tem elementos refletores. Esses elementos combustíveis, quando queimados, eles são levados lá para o armazenamento. E a piscina é cheia de água comum, desmineralizada, e tem 9 metros de profundidade. Então, ela blinda bastante a radiação para a gente aqui. Então, o índice aqui em cima é seguro? É seguro, bastante seguro. Aquele quadro é onde é feito o controle do combustível? Isso, a gente tem uma certa queima que você tem que trocar o combustível. Por exemplo, 50% da queima você tem que trocar. Eu não sei se eles vão até 50% ou 40%. Então, a gente controla quando ele foi colocado e para saber quando, mais ou menos, a gente tem que trocar. E a troca é feita aqui de cima, a distância? Isso. Então, a perfeita distância. No entorno do reator, são realizadas diversas atividades de pesquisa e prestação de serviços. Nós vamos descer alguns andares para conhecer parte delas. E você, vem conosco. Bom, aqui é o famoso primeiro andar, é o hall de experimentos de feixe de nêutrons. Aqui é um difratômetro de nêutrons, um aparelho que tem propriedades complementares ao difratômetro de raio-x e é aplicado para estudos de cristalografia e materiais magnéticos. A pesquisadora, doutora Vera Mazocchi, está operando o equipamento. Acho que ela pode contar um pouquinho para os detalhes para você. Que tipo de material, doutora Vera, é analisado por esse equipamento e aonde esse material é utilizado? Normalmente, nós utilizamos para estudos de estruturas cristalinas e magnéticas, de materiais de interesse científico e tecnológico. E existem várias técnicas desses estudos, como difração em pó, medidas de textura, pretendemos introduzir medidas de estresse residual, que é bastante interessante para a indústria, de uma forma geral, aeronáutica ou mesmo indústria metalúrgica. E isso, materiais, novos materiais, né? Agora, as possibilidades são amplas, como a senhora falou. Agora, acredito que o processo, então, deva variar de material para material. Mas, em média, quanto tempo leva para que o material desse seja devidamente analisado? A obtenção das medidas, em média, 48 horas. Agora, depois, tem toda a parte de análise dos resultados. Aí, vai depender da complexidade do material e do método que foi utilizado, no caso. Em geral, essa técnica, ela é utilizada quando a difração de raio-x não é suficiente, né? Lógico, a difração de raio-x é muito mais rápida e muito mais acessível. O número de difratômetros de raio-x é muito maior que o de nêutrons. De uma forma geral, no mundo todo isso, né? O nosso instrumento, para vocês terem uma ideia, é o único desse tipo na América Latina. Então, claro, se puder usar raio-x, é mais fácil e é melhor. Agora, muitas vezes, a difração de raio-x não te dá todas as informações necessárias. Aí, usa-se difração de nêutrons como uma técnica complementar. Ou nos casos onde a difração de raio-x não consegue emitir mesmo, raio-x convencional. E quantos equipamentos desses nós temos aqui? No IPEM, só esse. Só esse. E na América Latina, também é o único desse tipo. Então, e por conta disso, acaba atendendo também demandas de outros países? Claro, claro. Normalmente, da América do Sul, porque Europa, Estados Unidos, existem reatores muito, vamos dizer assim, mais rápidos que o nosso, né? Uma potência maior. Então, normalmente, a demanda é mais para a América do Sul mesmo. Mas nós temos aberto para qualquer cooperação. Esse é o doutor José Mistinic. Ele está operando o difratômetro. Prazer. Mistinic, você pode contar um pouquinho aí do difratômetro? Bom, como foi dito pela Vera, professora Vera, isso é um difratômetro de nêutrons. Então, o que nós temos aqui? E basicamente, nesse buraco aqui, sai um feixe de nêutrons que passa por aqui, né? E ele atinge uma amostra que a gente estuda, que está aqui dentro, né? Que é colocada dentro desse tubinho. Esse feixe de nêutrons, ao interagir com a amostra, ele espalha esses nêutrons por aqui, né? E esses nêutrons depois são detectados, são contados por esse equipamento aqui, onde existe um detetor de nêutrons. Essa parte do difratômetro, ela se movimenta, né? E você, com isso, você determina, você mede a quantidade de nêutrons em função do ângulo e você obtém um gráfico daquele tipo ali, que é chamado de difratograma. Você analisa esse difratograma e, com isso, você obtém os dados que te interessam, que é a estrutura do material, como é que ele é estruturado, quimicamente ou magneticamente. E que material que nós temos hoje esse navalhado? Aqui nós temos um material que é, se não me engano, um cimento. É um cimento desses Portland que se usa na construção. E a ideia é saber aonde que a água penetra dentro desse cimento e como é que faz com que esse cimento se depois enrijece. É isso aí. Bom, outro equipamento muito interessante é esse aqui para imagiamento com nêutrons. O nêutron é uma radiação muito penetrante, então permite fazer imagens que um raio-x ou uma grafia não conseguem. Esse aqui é o doutor Reinaldo Pugliese, ele é responsável pelo equipamento. Reinaldo, você pode contar para a gente um pouquinho do funcionamento e das aplicações? Bom, esse equipamento que vocês estão vendo aqui, ele está instalado no canal 14 do nosso reator de pesquisas. E é um trabalho de 10 a 20 anos de pesquisa, resultou nele, mas nós só conseguimos obter imagens claras, imagens perfeitas do que nós estamos observando, porque o nosso reator, ele é excelente para essa finalidade. Ele tem 5 megawatts de potência e ele fornece, na posição da amostra, aproximadamente 8 milhões de nêutrons por segundo em 1 centímetro quadrado, como se fosse minha unha. Então, isso propicia você formar uma imagem de qualidade única. E como é que funciona, professor, o equipamento? Os nêutrons, eles são gerados no núcleo do reator, que está atrás dessa parede. Esse feixe de nêutrons, ele passa por uma camada de concreto de aproximadamente 3 metros, onde tem um orifício que capta esses nêutrons. Dentro desse orifício de concreto, nós colocamos filtros, colimadores, ou seja, o que nós precisamos para tratar o feixe de nêutrons da maneira que é útil para fazer imagem. Depois que ele passa tudo isso, ele atinge naquela posição a amostra, depois a quantidade de nêutrons que passa gera uma imagem luminosa naquela tela branca, e um espelho que está posicionado em 45 graus, joga a imagem para uma câmera de vídeo instalada aqui, de altíssima sensibilidade, que capta a imagem. Para esse equipamento, permite você fazer imagens bidimensionais, que são imagens típicas de radiografia, vamos dizer assim, que é uma imagem chapada de algo tridimensional. E também você consegue fazer tomografia com esse equipamento, e para essa finalidade, a amostra, essa amostra, por exemplo, ela é girada na frente do feixe, e são capturadas 400 imagens, até formar 360 graus, e depois essas 400 imagens que são formadas por causa do giro, elas são jogadas no computador, e formam-se o que se chama o arquivo de imagem reconstruída, que já é o arquivo para tomografia. Você já consegue ver as fatias, como se vê em hospitais, a partir desse momento você já vê a tomografia feita por causa do giro. Então, e nós conseguimos fazer aqui uma tomografia atualmente em 400 segundos, o que é um número bastante significativo, tendo em conta a nossa condição. Esse reator é excelente, eu quero repetir, é um reator excelente para essa finalidade. E que tipo de material o senhor costuma avaliar aqui? Bom, nós não temos nenhum compromisso de prestar serviço atualmente, né? A nossa atividade é pesquisa, e atualmente nós estamos trabalhando na avaliação de processos de restauração, avaliação de processos de restauração. Esse vasinho, ele tem uma trinca aqui, e ele foi colado. E você consegue, através da tomografia com nêutrons, estudar como a cola foi depositada nas emendas, para saber se foi perfeito ou não. Basicamente, o que você consegue ver com nêutrons, é tudo aquilo que é rico em hidrogênio. Por exemplo, plástico, borracha, água, sangue, madeira, você consegue ver perfeitamente. Enquanto, em outro caso, o nêutron é capaz de penetrar vários centímetros de chumbo ou de alumínio, como se fosse transparente. Então, você consegue, por exemplo, observar uma fita crepe colada atrás de 3 centímetros de chumbo ou 3 centímetros de alumínio, alguma coisa assim. Então, essa técnica, ela é complementar a técnica de raio-x, porque o raio-x vê materiais pesados dentro de materiais leves, como é o caso do nosso osso. E o nêutron vê material leve dentro de material pesado. É o contrário. Então, uma complementa a outra. Então, são técnicas que estão sempre caminhando juntas. Aqui é o setor dos laboratórios que medem radiação. Então, eles usam os dêutrons do reator para fazer uma reação nuclear nos núcleos que você está interessado em estudar, e depois você mede a radiação que esse núcleo vai emitir. Então, a gente tem alguns laboratórios importantes, como o laboratório de ativação neutrônica, faz análises químicas utilizando a ativação com nêutrons. Tem o laboratório de correlação angular perturbada, que eles pegam um núcleo radioativo muito bem conhecido e implantam dentro de uma amostra. E, dependendo da perturbação que esse núcleo vai sofrer, você infere características dessa amostra. Então, você estuda materiais através disso. Tem o pessoal que faz fontes padrão aqui, eles fazem fontes muito bem calibradas. E o pessoal que estuda a estrutura nuclear. Mas isso só atendendo o IPEI e os centros aqui, ou também o pessoal de fora? Não, a gente vende fontes calibradas também para a indústria e para hospitais. Aqui é o museuzinho do reator, né? A gente tem uma atividade muito importante, que é a atividade de visita. Então, a gente recebe mais ou menos 1.500 a 1.600 pessoas todo ano. É um reator que a gente permite que as pessoas vejam ele em operação. E aqui nesse museuzinho a gente apresenta um pouco o reator, o seu princípio de funcionamento, um pouquinho da história. Esses estudantes, esse pessoal que vem visitar, é o quê? O pessoal de ensino superior, ensino médio? Tem que ser maior de idade, né? Essa é uma exigência legal para isso. E aí tem que entrar em contato com o pessoal da divulgação, eles organizam a visita, você vem. Tem muita gente de faculdade que a gente percebe, mas ensino médio eu acho que é difícil. Até por causa dessa questão da limitação da idade. E aqui mostra um pouco da história do reator. Além do princípio de funcionamento, a gente mostra um pouquinho da história, a construção, a primeira grande reforma, quando um combustível foi repatriado pelos Estados Unidos. São marcos importantes na história do reator. E aí, gostou? Pois ainda tem mais. Na próxima edição, você conhece o reator de pesquisas MB01. Então, até lá! E o TV USP Informa chegou ao final mais uma vez. Em nome de toda a equipe da TV USP Piracicaba, eu agradeço a sua companhia e reforço o convite para fazer parte deste projeto conosco. Envie suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Twitter e no Facebook. Até a próxima edição. Tchau! Tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL